O jogo do Mario que não é tão valorizado é o Mario World dentro do Super Mario Advance 2. Como você conhece, essa aqui é uma versão coletânea bizarra do Super Mario que foi lançada para o Game Boy Advance, onde várias mudanças gráficas foram feitas, os bonecos ficam muito mais claros e eles falam, porque agora o jogo tem dublagem. Dando uma nova perspectiva para a história de Super Mario World. E é sobre ele que eu vou falar agora. O que eu acho mais legal dessa versão do Super Mario World é que ele tem muita mudança em relação ao jogo original. Ele tem a introdução, cena de cutscene, que mostra o Mario e o Luigi e a Princesa Peach chegando aqui nessa terra que é chamada de Terra dos Dinossauros. Esse arquipélago é conhecido como a região onde os dinossauros ainda estão vivos. E que seria daqui o melhor lugar para poder conhecer os grandes poderes do Yoshi. Uma montaria sem igual que surgiu a partir do Mario World. E a Princesa Peach, junto do Mario e o Luigi, acabam passeando por lá, aproveitando aqui um novo poder, que seria o poderzinho da capa Pena. Só que quando eles acabam voltando do piquenique, eles descobrem que a Princesa Peach sumiu. Sumiu! E é aqui que a história de Super Mario World começa. Isso aqui é o mais louco de tudo. Quando começamos, descobrimos que a Princesa Peach foi sequestrada, na verdade, pelo Bowser, que está com seus copalengues tomando conta da ilha e o arquipélago dinossauro. Esse começo aqui é muito mais um tutorial, mas é para o Mario aprender a usar o seu pulo giratório e quebrar aqui alguns blocos. O mais da hora é que o jogo ainda apresenta para a gente um novo tipo de poder. Na verdade, uma reserva. Você pode guardar um cogumelo ou qualquer outro item secundário para poder usar, caso você apanhe no meio da fase. E os inimigos aqui são gigantes, como o Bill Balasso, a bala gigante que sai voando por aqui. Ou um dinossauro que você pode pular na cabeça duas vezes. E claro, cara, é um jogador de futebol americano que aparece aqui como um grande vilão nessa história. Ele é chato pra caraca. E no final, o Mario ainda passa por um arco, ganhando pontos bônus, que quando ele completa pelo menos uns 100, ele é levado para o Bonus Game, que serve apenas para você tentar acertar o máximo de blocos iguais, que se você acerta o mesmo símbolo em três, você ganha uma vida. E eu, no meio de uma live, consegui fazer isso perfeitamente. Que demais! E é bom lembrar que temos aqui o Luigi. Nesse jogo ele é diferente. Ele segue as mesmas regras e poderes do Mario 2, que é poder pular um pouco mais alto, e cair um pouquinho mais devagar, e ainda por cima ter uma rasteira mais lenta. Isso acaba mudando toda a expectativa que você vai ter com esse jogo. Pode ser legal jogar com o Luigi, por ser uma jogabilidade diferente, mas você pode ter problemas pra poder se acostumar, já que as regras e física também mudam. Ele também tá com um sprite bem maior. É a terceira variação que o Luigi tem nesse jogo. Porque no primeiro, ele foi lançado como se fosse o Mario Verde. Depois ele ficou um pouco mais alto lá no Mario All Stars. Mas aqui ele tem uma habilidade diferente pra poder mudar a jogabilidade. E é bom olhar pra esse mapa. É tudo muito mais livre e conectado. E o começo, você nem sabe qual fase começar. Você pode tanto ir pra esquerda ou pra direita. Minha dica é, vá para a esquerda. É o melhor caminho, acredite. E é bom lembrar que isso aqui ainda é meio que dividido entre mundos. Então vamos lá. Todo mundo tem que ir na fase da esquerda. E ela já começa mostrando aqui alguns dinossauros, mas o Bilbalaço. Que é essa bodecaião que tenta matar você. Ela é importante pra poder subir o morro, aonde você acaba encontrando aqui uma fase secreta. Um botão amarelo. O pessoal adorava essa fase, porque você conseguia entrar num minigame, aonde você ganhava muita moeda. Mas ela serve pra você apertar um botão, que vai transformar todas as linhas tracejadas em amarelo, em blocos que vão dar cogumelos pra você. Aí você vai pra outra fase, que dessa vez eu decidi jogar com o Luigi. O Luigi é insano. É porque ele consegue ter um pulinho, que ele parece que tá correndo no céu. E ele também é mais alto, que é bem da hora. Sem contar que aqui tem uma vantagem. Aqui encontramos o poderoso Yoshi, que a gente consegue usar ele como uma montaria. E ele sai comendo praticamente tudo que vem pela frente. Tem um lance aqui nesse jogo, que se você comer um número grande de frutas, tu faz o Yoshi cagar um ovo. Sério, cheguei num ponto aqui que o Yoshi soltou um ovinho, e de lá saiu uma nuvem, que cuspia tipo umas moedas com um rosto bem alegre e tal, que é bem insano. Além disso, é bom lembrar que jogar com o Luigi nesse jogo dá habilidade diferente pro Yoshi. Ele, em vez de sair engolindo logo de cara, ele pode, na verdade, cuspir os inimigos que ele ia acabar colocando na boca. Ele só engole se demorar muito tempo pra poder cuspir. Tanto que nesse inimigo amarelo, que você pode ficar tipo engolindo sem parar com o Yoshi, você pode cuspir ele nele mesmo, e também cuspir pedaços dele contra outros inimigos, que é uma parada completamente insana. Assim chegamos na fase que é a chamada de fase atlética, onde você pode ficar pulando entre vários morros e tem vários buracos no chão. Pelo menos essa é a grande definição que a Nintendo dá pra esse tipo de jogo. Porém, chegamos aqui na fase que conhecemos como água. Aqui, você tem os primeiros vislumbres do problema com água nesse jogo, que é a maioria dos peixes que conseguem saltar da água só pra ferrar com a tua vida. Mas o legal é que você pode também pegar uma estrela e dá pra juntar um muito ponto matando vários inimigos em combo. Aí chegamos aqui no primeiro chefão do primeiro mundo, aonde o Yoshi é obrigado a ficar na parte de trás do cenário. O primeiro castelo é marcado pela lava, mas também por causa dessa grade aqui, aonde o Luigi pode pular entre um lado e outro, sabe? Como se estivesse brincando aqui com um efeito de profundidade. Coisa que não é muito comum nos jogos do Super Mario, mas esse jogo tentou fazer. Não quer dizer que isso funcionou bem, só que aí vem aquela porrada que vem do teto. Um momento da fase, você anda nela e ela anda sozinha e tem a marretada. O primeiro chefe aqui, meu amigo, é aquele Koopaling que é meio nerd. Tá, ele ataca aqui com uma espécie de plataforma que se move que nem uma gangorra, mas é só ficar pulando na cabeça dele até ele cair na lava, aonde ele tem uma morte brutal. E assim, o Mario consegue destruir o castelo e resgata um ovo de Yoshi vermelho. Assim, o Mario consegue chegar aqui na montanha Dummets, o segundo mundo do Mario World. Essa fase aqui é memorável, porque agora aparece o Super Koopa. É, o Koopa Troopa agora consegue voar e o Mario consegue pegar a peninha dele. E aqui é o famoso momento aonde o Mario ganha o poder de voo dele, que é uma das melhores coisas do jogo. Sem contar esse minigame aqui, aonde você tem que acertar, na sorte, três blocos em ordem certa. Senão, você perde tudo. Ou você pode pular e perder uma vida. E jogando a versão de Game Boy Advance, tem tipo um minigame extra, aonde você tem que pegar o máximo de moedas possíveis nessa área do cano da primeira fase do segundo mundo. Sinceramente, tô nem aí pra isso. Só iria garantir pelo menos umas 10 vidas de uma vez só. O legal é que essa fase também guarda um segredo. Você pode sair voando com o Mario, aonde você vai acabar encontrando, na verdade, uma chave que leva a uma saída secreta. O que leva ele pra um caminho secreto dentro do mundo do... Que é uma fase da água. Aonde tem peixinhos de boa, que ficam andando em zig-zag. Assim, o Mario pega o Power Up e dá o balão, aí ele consegue virar um balão e ficar voando. Não tem nada de mais, mas o legal é que aqui também tem mais uma saída secreta. Mesmo tentando escapar dos peixes normais e os peixes que perseguem você quando você tá passando por eles e eles estão acordando. Nesse jogo só tem esses três tipos de peixe mesmo. Mas o ideal é conseguir entrar aqui na saída secreta, porque você vai ser levado pro momento aonde tem um fantasma. E desculpa aí, cara, mas eu sempre achava que essa miniatura de fantasma era um carneiro. Na real, isso aqui é um fantasma mesmo. A mansão fantasma é mais do mesmo que a gente já conhece no mundo do Mario, né? Porque antes, os fantasmas apareciam no castelo, agora não. A Nintendo inventou uma mansão só pra eles. E aqui tem um dos melhores chefes do jogo. Se você pegar uma saída secreta, você vai enfrentar um fantasma que a única forma de derrotar ele é jogando blocos que você pode carregar com a mão. Sim, você está matando um fantasma. E o Mario venceu o fantasma. Assim o Mario consegue entrar aqui numa estrela, um portal que leva ele pra Star Road, um mundo que é especial. Por quê? Você vai ver agora. Aqui são fases que você pode completar normalmente, mas você também pode encontrar saídas secretas e fazer um contorno em uma estrela. Tirando a primeira fase que você faz quebrando blocos, você também encontra aqui os Yoshis coloridos especiais, como o azul, nessa fase de água, que toda vez que engole um casco de tartaruga ele consegue sair voando. Existe o Yoshi amarelo também, que toda vez que ele pula ele dá um dano. Ah, e tem também o Yoshi vermelho, que toda vez que ele acaba cuspindo algum casco de tartaruga, ele solta como se fosse uma bola de fogo. E o legal é que você encontra eles filhotes, aí você vai alimentando pra eles crescerem. E é só nessa fase que tem isso, tá? Eu sei que tem apenas essas quatro cores de Yoshi, mas cada um deles também consegue pegar os poderes de cada um dos outros. Tanto que no Mario World original como nas fangames, eles reaproveitam muito esse conceito. Cada casco tem um poder semelhante a cada uma das tartarugas e Yoshis coloridos. Mas também existe aqui um casco que é multicolorido. Ele fica perseguindo o Mario pela fase, mas se o Yoshi acaba engolindo ele e mantém na boca, ele vai conseguir usar todos os poderes. Ou seja, pulada no terremoto, voar e quando cuspir, vai soltar bó de fogo. E claro, nessas fases da Star Road, você também consegue passar fase a fase com uma saída secreta pra fazer esse contorno. Tanto que, eu pergunto a vocês, qual deles é o melhor Yoshi? Pra mim, é o azul, porque qualquer casco ele serve pra poder sair voando. E se você fizer tudo direitinho, você também acaba encontrando uma saída secreta que leva você pro mundo especial que daqui a pouco eu falo sobre ele. É porque, lembra que cada estrela na verdade tem uma saída secreta? Então, uma dela dar direto, cara, pro chefão final, o castelo do Bowser. Onde eu cheguei aqui com o Luigi e tentei enfrentar ele, passando por várias portas com objetivos completamente diferentes. Onde podemos enfrentar o chefão final com o Luigi logo de cara sem passar por outros mundos, como se fosse um speedrun. Onde o Mario e o Luigi enfrentam aqui o Bowser com a cara de palhaço voando aqui no seu planador atacando seus pequenos culpa-trupas de brinquedo. Só que isso, meu amigo, não é a versão completa do jogo, então vamos deixar pra lá, não é verdade? Ninguém quer ver o final agora, não é verdade? Comenta aí. O mundo especial, quando você começa a entrar, você vai precisar passar por pelo menos umas oito fases, que são fases assim, bem diferentes, né? Uma delas, o Mario e o Luigi precisam escalar em um monte de plataformas e blocos de música. A segunda, o Mario precisa passar voando em cima de um corpo de balão enquanto escapa de culpa-trupas, plantas que ficam cuspindo, bolinhas de fogo ou futebol americano com essas boas que ficam acertando você. Meu amigo, isso aqui foi o caos na minha vida. A terceira fase, tem aqui os bichinhos de petróleo que ficam rodando em cima de uma linha e o Mario fica o tempo inteiro pulando em botão de on-off pra poder mudar o direcionamento da plataforma dele, senão ele vai acabar morrendo. Portanto, a próxima fase já começa aqui no gelo, uma das piores fases do jogo, porque andar no gelo é complicado, ele fica deslizando mais que o Luigi, mas dá pra sair voando de boa com o poder do Yoshi voador ou pegando casco azul. O tenso mesmo são os pequenos culpa-trupas que ficam chutando boas em sua direção. E sim, tem esse culpa-trupa aqui que tem uma bota azul que chuta na toda cara. Só que a quinta fase é especial, o nome dela é Groove e você vai reconhecer ela. Essa aqui é a mítica e a mais famosa fase que tá na tela de título do Super Mario World. Eu tenho certeza que você jogou Super Mario World, zerou o jogo e simplesmente acabou deixando de lado, né, porque ele tinha essa fase e muitas pessoas nem chegavam nela. Na verdade, nem sabia o que tinha um mundo especial. Por favor, me diz aí se você já passou por essa fase antes. Mas o legal é que aqui você encontra praticamente toda a turma de culpa-trupas também. E ela é uma das fases assim até que bem de boa se for comparar com o outro jogo. O resto do jogo é muito mais fácil. Ainda tem mais uma outra fase onde tem o nível do mar que fica variando. Sério, o mar fica subindo e descendo, mas você pode sair voando com o Yoshi. Uma das penúltimas fases é essa aqui onde tem uma floresta densa cheia de canhão de Bullet Bill já que ele fica indo na sua direção pronto pra poder atacar você. Parece que é uma fase baseada no Rio de Janeiro, só que como se fosse uma floresta. Apesar de que aqui não tem asfalto direito então praticamente não tá diferente. E a última fase é mítica, já que depois de passar por vários perigos, a Nintendo escreve em forma de moeda que você é um super jogador. E sim, meu amigo, eu estava jogando no Nintendo Switch. As regras são um pouquinho diferentes aqui. Assim, quando você consegue finalmente terminar ela, você volta aqui pro mundo normal do Super Mario. E é bom entender uma coisa, as regras aqui são meio diferentes. Quando você faz isso no jogo original, todo o mundo do Super Mario fica alterado. Os Koopa-Trupas começam a agir e andar com os chapéus do Mario e o mundo fica muito mais colorido. Não dá pra saber o porquê a Nintendo inventou isso, mas isso aqui era o segredo do jogo. Então o objetivo agora é chegar até o final. Voltando aqui pro mundo 2, lá no Castelo Fantasma, pegando aqui a verdadeira saída pra poder ir direto pro final da fase, Mario e Luigi entram aqui numa espécie de caverna que dá o vislumbre do final do jogo, que dá de cara com uma fase de gelo que não é nada importante, mas dá um atalho pro chefão do Castelo do 2. Só que o importante é seguir o caminho normal, que tem uma fase aqui com uma caverna e ela é bastante importante, já que ela dá de cara direto com uma saída secreta, que a gente sabe muito bem que dá num botão verde. E esse botão verde serve pra você conseguir liberar um dos melhores objetos do jogo. Aqui tem o puzzle pra tentar ganhar uma vida com os Koopa-Trupas, que não dá muito certo pra mim não. Mas aqui tem o Switch que quando você ativa você consegue fazer com que todas as linhas estrategadas verdes virem blocos verdes. E esses blocos verdes dão o poderzinho da pena automaticamente. Mas tem que fazer a saída normal do jogo, se tentar fazer ele 100%, né? O que acaba liberando aqui mais uma mansão fantasma, que não tem nada demais, é só uma mansão fantasma. Depois uma penúltima fase antes do chefe, que espertamente eu saí voando a fase inteira até conseguir terminar ela. E eu fiz a mesma coisa na fase que antecede o chefe, que, meu amigo, não é nada, nada inacreditável. Só que tem um detalhe, se você fizer isso nessa fase, você vai descobrir um item que é muito raro nos jogos do Super Mario. Eu tô falando, meu amigo, da lua, que não te traiu, mas te deu três vidas. O chefão é um castelo com matemática tosca. Ela tem esteiras e bolas de demolição, mas ele tem aqui andares com blocos que ficam se movendo na sua cabeça, tentando esmagar, e às vezes, conseguindo. O chefão é um daqueles copalink que sobe pela parede e tenta pular em cima de você. Um dos golpes mais toscos que eu já vi em qualquer outro tipo de jogo. Assim, o Luigi consegue salvar mais um ovo de Yoshi e pula no castelo até cair. Chegamos aqui na Caverna Baunilha, importantíssima, onde começam as fases mais toscas do jogo com cavernas. Uma delas tem uma espécie de plataforma que vai se demolindo e aí você tem que correr pegando uma estrela, senão você pode acabar morrendo em cima da lava. Outra tem uma espécie de lago escondido na caverna e ainda tem uma mansão fantasma dentro da caverna, que eu acho maravilhoso. Só que o tenso dessa mansão é que tem umas boas verdes que ficam flutuando na sua cabeça tentando te matar. Mas ainda existe uma saída secreta que leva direto para um bloco vermelho. Esses blocos aqui você não consegue pegar nenhum pair-up. Por mim, eu colocaria a flor de fogo saindo lá imediatamente. Sem contar que tem uma caverna aqui com lava e você fica fazendo um rolezinho em cima de um trem, uma espécie de jangada feita de ossos. E a última fase da caverna, que pra mim parecia mais um céu estrelado, tá cheia de bullet bill e você tem que ficar escapando das balas que aparecem de surpresa o tempo todo. Ou você pode sair voando com o Yoshi, que como tem tanto Koopa Troopa voando aqui, e se você tiver o Yoshi azul, você sai voando pela fase. O terceiro castelo tem aqui o Magic Koopa, um dos inimigos mais poderosos do universo do Mario, mas que aqui... É só um Koopa Troopa mágico. Mas também volta aquelas plataformas que se movem, só que agora tem lava. E o pior de tudo, tem o Dry Bones, que por algum motivo, eles são bem maiores em esqueleto do que o corpo de um Koopa Troopa normal nesse jogo. Eu até agora não entendi. O chefão aqui é na verdade em cima de vários canos que se você pular no momento certo, ele acaba sendo jogado direto pra lava. Aí ele tem uma morte muito trágica, cara. Por isso que o Yoshi acaba salvando o dia, dando marretadas em cima do castelo. Assim começa a jornada em cima das montanhas, que são chamadas de montanha de queijo. Aqui já começa um negócio mais interessante. A meta dessa fase é ficar sobrevivendo com o Yoshi em cima de plataformas que ficam flutuando em cima de uma linha e escapando de umas máquinas que são esquisitas pra caramba. Só que tem um detalhe. Essa fase aqui guarda um segredo que poucas pessoas exploraram nesse jogo do Mario World. Tem alguns blocos que acabam soltando asas aladas pra poder, sabe, pegar. E só o Yoshi consegue pegar. No caso aqui, se você pega essa asa, você sai voando de forma infinita com o Yoshi numa área onde você consegue pegar todas as moedas Yoshi. É como se fosse um minigame mesmo. A outra aqui, você consegue fugir de topeiras pra chegar aqui no quarto chefe, o Ludwig Castle. O que tem de especial são na verdade espinhos que vão correndo na sua direção tentando esmagar você de todas as maneiras. Tem um botão de on-off que joga pra cima, mas você tem que sair correndo tão rápido porque, do contrário, você acaba sendo esmagado por ele porque ele vai voltar pra esmagar você. E meu amigo, é tenso. Ele é um chefe que tenta atacar você pulando em cima de você com uma espécie de cambalhota ou rodando com o casco. E sério, esse chefe aqui é um dos mais sem graças. Pelo menos ele lança bola de fogo pela boca. E é assim que o Yoshi consegue ser salvo. Do mesmo jeito que o Luigi acaba lançando o castle no foguete em direção ao morro que machuca ele e ele fica com curativo. Aqui chegamos na floresta da ilusão. Muita gente ficou presa nesse momento. As fases florestais são de boa, mas tem aqui uns blocos que eu acho maneiro. O item fica se transformando automaticamente quando você tenta pegar ele. Sem contar que tem aqui o inimigo minhoque que se você pula na cabeça dele ele fica bolado com você. Sem contar que você precisa pegar saídas secretas, senão você fica preso numa floresta infinita. Aqui você entra numa caverna no meio da água que é de boa até por sinal que também tem uma saída secreta pra variar que leva pra um switch. O switch azul. Ele também não faz nada mas ele vai ser uma plataforma útil no futuro. A próxima fase era pra ser a saída mas você vai entender. Eu aqui tenho um monte de plataformas e inimigos que ficam aparecendo em forma de bolha que eu acredito que o New Super Mario Bros se baseou neles pra poder colocar os outros jogadores e itens aparecendo no meio da fase. Mas quando você termina a fase normalmente o jogo te joga numa linha reta em direção à mansão fantasma mais uma vez que aqui não tem tanta coisa nova só uma saída secreta pra variar. O tenso é que tem um monte de fantasma que aparece aqui no topo pronto pra dar uma cabeçada em cima de você e na sua direção. O que leva pra próxima fase que começa com o Lactu oferecendo uma vida mas se você pega essa vida ele começa a jogar um monte de Koopa Troopa ou melhor Spineshell o espinhoso em cima de você. Dá pra sair voando com a nuvem mas não é muito útil aqui porque a nuvem com o tempo desaparece aí vem o perigo só que quando você passa dessa fase o jogo faz uma linha reta de novo então tem uma saída secreta aqui nesse cano azul que parece não levar a nada tem o Lactu lá dentro se você entra nesse cano você acha uma saída secreta o jogo deixou escondido no único cano colorido da fase inteira o que leva pra próxima fase uma fase onde a floresta tá muito rápida e você fica preso em cima de uma plataforma que fica voando em direção a vários Copa Troopas o que leva pros mini castelos e fortalezas que eu estou ignorando o jogo inteiro lembra daqueles switches aqueles botões coloridos então agora eles fazem efeito porque essa plataforma e esse chefe tem aquelas mesmas marretadas do primeiro castelo só que tem vários buracos no chão que estão tampados graças aos switches que eu apertei ou seja o jogo fica mais fácil e o chefão é o Hasnor ainda bem cara que tem esse chefe diferente porque é a única mudança que o jogo trouxe é o chefe mais inovador e uma curiosidade pra todos a Nintendo resgatou esses chefes botou eles de volta lá no Super Mario Bros que eu já falei aqui no canal só que essa não é a verdadeira saída pra você conseguir achar a verdadeira saída você vai ter que voltar nessa fase aqui da Floresta da Ilusão 3 aqui você acaba encontrando um cano gigante que tem uma saída secreta o que acaba liberando a saída da floresta e aí você chega no quinto chefe o chefão é uma plataforma que fica fazendo você voar e andar em cima de blocos que se movem mas o chefão parece ser uma copicola de um dos outros chefes que apareciam os castelos ele corre pela parede e pula em cima de você a diferença é que as plataformas e as paredes no lateral começam a digamos assim ficar mais presas só que o jogo não aproveita essa mecânica poderia tentar esmagar o Luigi aqui mas não ele simplesmente deixa de lado ele só prende um pouquinho como se fosse dar medo mas não dá e aqui o Luigi acaba salvando o ovo de Yoshi verde tenta explodir o castelo que não funciona aí ele vai ver a dinamite por perto mas explodiu dentro dele morreram todos finalmente chegamos aqui na ilha chocolate aqui tem tipo uma espécie de rinoceronte que atacam você mas também tem canos que servem pra jogar o Luigi voando pelo cenário esse rinoceronte tem versão miniatura mas tem a versão adulto o adulto é mais de boa de vencer pula duas vezes nele que tá bom mas os pequenininhos que são um problema depois passa por um outro castelo mansão assombrada com fantasmas que andam em linha reta e um lacto fantasma que eu praticamente ignorei o jogo inteiro tem os fantasmas que andam em linha reta e tem os outros que parecem tipo um bloco de concreto você tem que olhar pra ele pra ele virar uma plataforma que você pode subir você tem que guiar um fantasma pra chegar perto de você pra poder achar uma saída e conseguir sair a tempo e eu quase que tive um problema de tempo nessa fase depois voltamos pra Ilha Chocolate com vários rinocerontes alguns cuspindo fogo pela boca mas o bom de ter apertado o switch verde é que dá aqui o poderzinho da pena pra pelo menos ter um power up secreto e rejogando esse jogo mais uma vez eu lembrei que aqui tinha uma passagem secreta o que leva pra um cano que dá um baita de atalho no jogo mais um vislumbre do final do jogo que estava chegando que a única coisa que encontramos de diferente é o jogador de futebol americano que está jogando futebol americano tipo a bola está aqui então ele está bem preparado pra poder jogar isso contra a gente e olha que desse cano somos levados direto para o castelo o sexto chefe que está cheio de serras e também blocos que tentam esmagar você e tem as mesmas plataformas que se movem só que agora tem bolinhas de fogo tentando pegar você sou eu bola de fogo bom é a única menina do grupo que é o chefão e o Luigi derrota ela pulando na cabeça e fazendo ela desaparecer caindo na lava e falando em desaparecer olha aqui salvamos o ovo do Yoshi e o Luigi apaga ela da história aqui encontramos um navio naufragado e você sabe muito bem da onde vem esse navio não é verdade? esses são os famosos navios voadores do Super Mario Bros 3 esse aqui é típica fase fantasma só que ela não explora tão bem isso o máximo que você acaba enfrentando é dentro do navio fantasma um monte de fantasmas que piscam aparecendo e depois desaparecem então o que você tem que fazer é ter a sorte de não cair em cima deles como eu fiz com o Luigi apanhando o que eu acho mais impressionante dessa fase é que você começa cara a cair escapando de um monte de inimigo um monte de bloco que tenta esmagar você mas você acaba pegando o orbe que é essencial pra terminar a fase o que acaba chamando aqui a entrada pra caverna do Bowser no vale do Bowser tem topeiras gigantes estilosas porque usam óculos escuros pena que elas são meio tapadas e ficam presas a segunda fase tem esses blocos que sobem e descem tentam esmagar o Luigi e tem a fase do castelo fantasma que você tem que pegar a estrela e sair correndo em linha reta antes que o poder do P transforme os blocos marros em moedas e aí você tem que sair numa saída secreta achando uma porta perdida e a terceira fase do vale tem essas plataformas com número que são segundos pra elas desaparecerem ou começarem a cair essa fase é tensa muito tensa portanto tudo termina com uma fase cavernosa com aqueles jogadores de futebol americano jogando boas em cima de você que se você estiver jogando com o Luigi dá pra cuspir de volta aí ajuda um pouquinho o penúltimo chefão do jogo é um castelo onde tem aqueles blocos que ficam montando linha reta e você escapa com o Mario ou Luigi depois de demolição o que eu acho engraçado que é o penúltimo chefe do jogo mas repete a mesma tática do primeiro chefão do jogo pular na cabeça até ele cair na lava e assim o Mario finalmente derrota esse chefe simplesmente chutando como se fosse um casco de tartaluga e assim chegamos na porta principal pra chegar no castelo do Bowser aonde temos escolhas de portas de 1 a número 4 que são desafios totalmente diferentes aonde recomendo ir primeiro em qualquer uma mas depois vai na porta 6 porque você vai entrar nessa sala aqui que tem água e aí você pode pegar um cogumelo perdido por aqui no meio da fase mesmo escapando de espinhos aí depois tem uma sala escura que nem é tão escura já que eu tô jogando a versão de Game Boy mas você pode aproveitar o único momento que tem essa fonte de luz tudo isso pra chegar de cara a cara com o Bowser outra vez agora com o jogo completo primeiro ele fica voando aí você pega um dos brinquedos de copa dele aí joga na cabeça dele pra ele tomar dano depois ele sai voando pra fora da tela e começa a fazer uma chuva de fogo que no Game Boy é mais difícil de escapar mas você conhece esse poder depois ele fica perseguindo em cima de você e jogando bola de demolição também tentando esmagar o Mario de alguma maneira e depois ele foge depois de bater nele e aí você é graciado com uma benção na princesa com um cogumelo aí no fim ele fica tentando esmagar você com um palhaço totalmente enfurecido é só escapar dele até ele começar a jogar os brinquedinhos de copa aí é só chutar os brinquedinhos pra cima que uma hora ou outra acerta na cabeça dele e assim meu amigo ele acaba meio que deixando a princesa pousar em paz e ele voa em direção ao espaço explodindo e assim a aventura de Mario e Luigi terminam com o Mario recebendo beijo e o Luigi ficando pra trás e eu quando falo pra trás é pra trás mesmo tá vendo essa cena aqui o Mario a princesa Yoshi na frente os ovos no meio e o Luigi atrás tudo isso pra voltar na velha casa do Yoshi a onde os bebês nasceram e todo mundo comemora mas ninguém sabe quem é filho de quem pois é meus amigos essa aqui é a história de Super Mario Advance 2 na teoria o próximo aqui seria o Yoshi's Island já que o próximo jogo é o prequel da série Mario e claro a Nintendo colocou como Mario Advance 3 ou seja a história continua muito obrigado valeu fui e até o próximo vídeo